Vamos então ao último item dessa pauta, que é o de número 3, que trata do processo 48.500.0026.67.2017.99, que versa sua proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do cálculo dos parâmetros regulatórios e dos limites dos indicadores de continuidade coletiva de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DECFEC, para os processos tarifários das distribuidoras designadas definidas nos termos da Resolução Normativa 748, de 2016. Relator, diretor André Pepitani, da Nóbrega. A Resolução Normativa 748, de 2016, estabelece os termos e as condições para a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica pelas distribuidoras designadas, consoante o artigo 9º da Lei nº 12.783, de 2013, e a portaria nº 388, de 2016, do Ministério de Minas e Energia. Em atendimento ao artigo 4º da Lei nº 13.299, de 21 de junho de 2016, a Resolução Homologatória nº 2.184, de 2016, homologa os limites regulatórios de perdas para os processos tarifários até 2025 das distribuidoras da Companhia de Eletricidade do Amapá, da de Roraima, a CEA, da Amazônia Distribuidora de Energia e da Boa Vista Energia. A portaria 23, de 2017, revoga a realização das revisões tarifárias de 2017 das distribuidoras designadas, com exceção da CEA. Nessas revisões seriam definidos os parâmetros regulatórios e os limites dos indicadores de continuidade coletiva de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC e o FEC. O despacho 1.213, de 2017, aprova a minuta de contrato de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica para utilização dos processos de citação das distribuidoras designadas. E a SRM, Superintendência de Regulação do Mercado, e a SGT, de Gestão Tarifária, e também a de Regulação da Distribuição, elaboraram uma nota técnica conjunta de número 88, datada de 24 de maio de 2017, propondo o cálculo dos parâmetros regulatórios e dos limites de DEC e FEC para os processos tarifários das distribuidoras designadas. Em 29 de maio, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.42796. O grupo das distribuidoras designadas consiste em Amazonas, Eletroacres, Ceron, Cepisa, Ceau, CER, Boa Vista, Energia e a CEIA. Essas empresas são responsáveis pela prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, com o compromisso de garantir a continuidade de serviço até 31 de dezembro de 2017, ou até a data de assunção de novo concessionário que ocorrer primeiro. A Boa Vista, a partir de 1º de janeiro de 2017, passou a atender também aos usuários da CER, cuja concessão foi extinta. Revogada a revisão tarifária de 2017 das distribuidoras designadas, ficou pendente definir os parâmetros regulatórios abaixo, elencados, estabelecidos nesse processo e aplicados nos reposicionamentos posteriores até a revisão seguinte. Então, é o componente de produtividade PD e a trajetória T do fator X, as perdas técnicas e não técnicas e os limites dos indicadores de continuidade DEC-FEC. Então, sobre o componente PD e T do fator X, a minuta de contrato de concessão a ser aplicada após a licitação das distribuidoras designadas, estabeleceu o valor do componente de produtividade PD do fator X igual a zero, a partir da assinatura do contrato até a primeira revisão tarifária. A nota técnica 88-2017 sugeriu que, até o primeiro processo tarifário, posterior à assinatura do contrato de concessão, fosse mantido o componente PD vigente, mantendo a transferência dos ganhos potenciais de produtividade do segmento de distribuição de energia elétrica aos consumidores. As superintendências justificaram essa proposta, argumentando que, ao longo do período de designação, haveria restrição de recursos e, consequentemente, a distribuidora não teria condições de investir como a futura concessionária. Quanto ao componente T do fator X, as superintendências propuseram que esse valor fosse igual a zero para todos os processos tarifários homologados até o primeiro processo de revisão tarifária posterior à assinatura do contrato de concessão. A SRM, a SGT e a SRD esclareceram que o componente T era estabelecido para que a distribuidora atingisse determinado referencial de custos operacionais regulatórios até a revisão tarifária subsequente, quando então seria reavaliado. Como a reavaliação dos custos operacionais eficientes e a definição do novo componente T dependiam da revisão das tarifas, as unidades organizacionais justificaram que não seria razoável seguir utilizando o mesmo referencial definido na última revisão. E a tabela 1, então, apresenta os valores do componente P, D e T do fator X propostos para a SRM. Então, está aqui a relação para cada concessionária. A nota técnica 88 apresentou como anexo a minuta de resolução homologatória com os valores dos componentes P, D e T do fator X propostos para as designadas. Sobre perda regulatória, as superintendências recomendaram adotar os valores vigentes de perdas técnicas e não técnicas até a primeira revisão tarifária posterior à assinatura do novo contrato de concessão. No caso de esse contrato prever a flexibilização do referencial regulatório das perdas não técnicas, prevaleceria o valor firmado. Elas lembraram que as perdas regulatórias eram estabelecidas na revisão tarifária, observando a complexidade socioeconômica das áreas de concessão e as características físicas da rede de distribuição e ressaltaram que, para as designadas Amazonas, CEA e Boa Vista, incluindo a SER, a boa parte de agora, a sistemática de repasse era definida na Lei 13.299 de 2016, homologada até 2025, na resolução homologatória nº 2.184 de 2016. A tabela 2 apresenta os valores propostos de perdas regulatórias para as distribuidoras Amazonas, Eletroac, Serum, Cepisa e Ceau. E a nota técnica 88 apresentou como anexo a minuta de resolução homologatória com parâmetros de perdas regulatórias propostos para as designadas. E sobre DECFEC, a nota técnica 88 explicou que, para as distribuidoras Amazonas, Eletroac, Serum, Cepisa, Ceau e Boa Vista, os limites dos indicadores DECFEC haviam sido definidos somente até o final de 2017, pois este ano seria realizada a revisão tarifária. E na ausência de revisões tarifárias, as superintendências propuseram manter os limites de 2017 até o ano em que fosse realizada a primeira revisão tarifária, após a assunção dos novos controladores das empresas. A SRM, a SGT e a SRD destacaram o caso da incorporação da CEP pela Boa Vista e apontaram que os limites para os indicadores, os conjuntos de unidades consumidoras dessa empresa se integrariam a área de concessão da Boa Vista. A tabela 3 apresenta, então, os limites globais de DECFEC propostos para as distribuidoras de 2018 em diante, calculados a partir dos limites propostos para os conjuntos de unidades consumidoras. E aqui a tabela 3 estão fazendo essa listagem. E a nota técnica 88, de 2017, apresentou como anexo as minutas de resoluções autorizativas com os limites dos indicadores DECFEC das designadas a vigorarem a partir de 2018. Bem, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação do que consta no processo 48500-2667-2017-1999, voto pela instalação de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental de 7 de junho a 21 de julho de 2017, a fim de colher subsídios e informações adicionais para aprimorar o cálculo dos parâmetros regulatórios e dos limites dos indicadores de quantidades coletivas de duração equivalente à interrupção por unidade consumidora DECFEC e o FECFEC para os processos das distribuidoras designadas, definidas nos termos da resolução normativa 748-2016. É o voto. Em discussão. Na verdade, nós estamos submetendo à audiência pública, além do DECFEC, a questão das perdas e os parâmetros do PD e T do fator X, né? Os três itens, né? Ainda que tem lá uma proposta de manutenção, mas está em discussão, né? Acho que podíamos complementar aqui, né? Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela instalação de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, período de 7 de junho a 21 de julho de 2017, fim de colher o subsídio de informações adicionais para aprimorar o cálculo dos parâmetros regulatórios da questão, então, do componente lá, PD e T do fator X e as perdas técnicas e não técnicas, né? E dos indicadores de continuidade, o DEC e o FEC, para os processos tarifários das distribuidoras designadas, definidas nos termos da Resolução Normativa 748 de 2016. Então, esse era o último processo da pauta, portanto, declaro encerrada essa vigésima reunião pública ordinária da diretoria. Um bom almoço a todos. E aí E aí E aí O que é isso?